Gente, sábado à noite, eu tô começando a me arrumar, acabei de tomar banho Então agora eu vou fazer maquiagem e cabelo E hoje eu tenho a formatura da minha amiga Então eu vou pra festa O Leandro não vai Bom, aí então eu vou me arrumar E aí eu vou pra festa E eu mostro um pouquinho pra vocês de como vai ser Consegui ficar pronta Joguei um batom roxo assim, porque eu tô toda de preto É, ó a minha make Meu cabelo tá, tipo, cachado Mas daqui a pouco vai tá liso de novo Porque ele fica liso rápido E aí eu vou mostrar meu look pra vocês Mas primeiro eu queria falar que eu baguncei o quarto inteiro Pra me arrumar Tem roupa espalhada, sapato espalhado por tudo quanto é lugar Roupa ali, roupa ali Ó, maquiagem tudo Chapinha, baby, já não tá mais quente Mas tá tudo espalhado E aí eu tô com este sapato, ó Este saltinho Que não é tão alto Então eu consigo aguentar mais tempo E eu estou com um macaquinho E um blazer Porque tá muito frio Mas deixa eu mostrar pra vocês Oi Esse macaquinho Ele tem manga comprida de renda Mas aí eu vou de blazer Porque tá muito frio Ah, eu estou com este colar Ah, eu tô levando uma bolsa um pouquinho maior Do que bolsa de festa Porque eu tô levando uma rasteirinha Pra depois não ficar descalça Tô esperando minha amiga chegar Porque a gente vai junto de táxi Ela vai deixar o carro aqui E a gente vai junto E outra coisa, gente Meu macaquinho não tá fechado o zíper Porque eu não consegui fechar sozinha Bom que o blazer tá escondendo Minha amiga vai fechando pra mim E ainda bem que eu lembrei de colocar o blazer Senão eu ia sair por aí Com as costas todas de fora Mas vamos Vamos que ela já tá chegando Isso é pra quem, né? Vlog Então eu encontrei com a Rei A gente chegou E vamos entrar na festa E aí A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Já tirei a maquiagem Eu não, porque eu durmo de maquiagem Porque eu tô com preguiça Gente do céu E aí como foi? Eu adorei Eu também, a gente comeu muito A decoração era muito bonita Era muito grande Só a música então Tipo assim, CPM foi legal Aí banda Eva É muito fim de festa Não é que eu não gosto É que eu acho que não é um ritmo muito agitado Aí começou a tocar Funk e Sertamismo, que são as melhores músicas pra dançar No final Quando eu tava acabando Quando já tava todo mundo indo embora Mas tipo, tava acabando Eu tinha mais meia hora de festa E aí eles começaram a tocar música legal O namorado da Letícia aqui foi buscar a gente Aí Quando tava tipo Ele ficava 10 minutos pra ele chegar Começou a tocar as músicas boas Eu falei, meu Eu nem queria ir embora Porque só ali comecei a ficar com vontade de dançar Eu também Tipo uns funk Anitta e tal Não Mas não Mas tudo bem Deu pra aproveitar A gente dançou as músicas da nossa época De 15 anos A gente aqui falando E a Amora tipo Brincando de morder os dedos Você é um bebê fofa? Você é um bebê fofa? E aí agora Nós três Vamos dormir aqui Uuuu Noite das meninas Né, Amora? Dá oi, Amora Oi, Aline Ela tipo Mordendo o seu dedo Fala Oi, pessoal Eu sou a Amora Sou muito fofa Eu sou lambi-lambi Eu gosto de lamber todo mundo Então vamos dormir Boa noite, gente Só pra constar São três da tarde E a gente ainda tá na cama Com a Amora É isso Eu acho uma sacanagem Porque elas têm óculos escuros E eu tô com a maquiagem de ontem Mas você tá de maquiagem ainda Não reclama Ah, tá linda, né? Bom dia Boa tarde É três horas da tarde do domingo A Rê dormiu em casa A Lê não Mas ela veio pra cá agora A gente acordou faz umas duas horas E ficou deitada assistindo Alice no País das Maravilhas Com a Amora A Amora Agora nós vamos almoçar Então a gente vai comer, né, galerinha? Sim Agora a gente tá no sofá Oiê E a gente vai assistir 50 tons de cinza Enquanto o brownie está no forno Gordinha É bem, tipo Tarde com as amigas Comendo gordiças E assistindo filmes A hora do brownie Mostraem seus brownies Fabi É prengada, gente Muito útil Ter uma amiga assim Não, mas esse é brownie Pronto, confesso Gente Elas aí Estão aqui Tipo Que gostoso Dia todo Sério Dia todo Domingo todo E a gente acabou de gravar um vídeo Que eu não sei quando vai pro canal Em breve Vai demorar Provavelmente Porque a gente falou Quanto tempo A gente falou Mais de uma hora, gente A gente ficou muito tempo falando, gente Sério E eu vou ter que, tipo Encurtar muito esse vídeo Porque se eu deixar tudo que a gente falou E censurar muita coisa, né A gente falou um pouco da nossa infância Da nossa história no colégio As nossas Como que fala? Travessuras E agora a gente vai pedir pizza Porque já, tipo São mais de 10 horas da noite Porque não basta A gente ter comido um monte de brownie A gente ter ido A gente tá de férias A gente pode comer porcaria Agora a gente vai comer pizza Sim E agora é o momento da pizza Adoro pizza Mas come pizza assim, ó Sem garfo E empurra o cantinho Coisa de gordinha Fazer isso É isso que eu tenho a dizer Minha doidona Boa Hora de dormir Tchau, gente E a gente vai dormir na sala Porque tem o sofá cama E é mais espaçoso do que a cama E a Amora tá aqui com a gente Ai Ai, ele me...